Olá, eu sou o Rodolfo Maia e estou aqui para mais um vídeo e no conteúdo de hoje eu quero trazer algo diferente. Na verdade não só o de hoje, né? Esse ano de 2019 eu tenho me esforçado, tenho feito o máximo para trazer algo novo, sempre algo que vai gerar valor, gerar conteúdo e vai acrescentar algo positivamente, claro, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre, na verdade não sou eu que vai falar, vai ser ele mesmo, mas é óbvio que eu peguei um trecho da entrevista, será sobre o Flávio Augusto. Aí você fala, poxa, mas quem que é esse Flávio Augusto? Eu tenho certeza que de alguma forma você já viu algum conteúdo dele. Você não viu? Flávio Augusto é o autor desse livro aqui, Geração de Valor. Flávio Augusto, ele é o dono daquela escola WiseUp, na escola de inglês, ele também tem, ele é dono do estádio do Orlando City e do time também e tem outras empresas aí. E nesse momento, né? Estou gravando esse vídeo aqui na virada de fevereiro para março de 2019, então nesse momento é o conteúdo que eu mais tenho acompanhado. Esse aqui é o primeiro livro dele, tem, acho que já tá, já saiu Geração de Valor 1, que é esse, o segundo e o terceiro, né? E agora no início de janeiro também ele lançou um livro novo e o legal do Flávio Augusto, que eu acho é exatamente esse, ele é um cara diferenciado e que ele realmente inspira as pessoas, a fazer as pessoas sair da caixa, sair do sistema. Então mesmo sem conhecer, assim, eu sou muito grato ao Flávio Augusto porque o cara realmente é diferenciado. Inclusive falando do livro dele, ele investe bastante em educação, em formar pessoas, em formar líderes, em formar líderes, em formar boas pessoas, né? E eu achei até legal que desse livro que foi lançado em janeiro, toda a renda, todos os direitos autorais, todos os valores das vendas, da venda desse livro, né? Ele fez uma doação, se eu não me engano, para o Nordeste, alguma coisa assim, não lembro qual estado aqui do Brasil, mas foi feito a doação para poder construir escolas, né? Então tudo que for levantado com esse livro vai ser direcionado para a construção de escola e para ajudar crianças carentes, né? Então isso é uma atitude muito boa que infelizmente a gente não vê tanto, né? Tem pessoas assim que eu acompanho que enrola, 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 enrola e sempre quer empurrar alguma coisa, sempre quer vender algo. Flávio Augusto não, ele tem as empresas dele, tem o negócio dele, mas tudo que é voltado para geração de valor, realmente para levantar uma geração de valor, uma geração inteligente e é isso. Agora eu quero deixar aqui o depoimento dele para que você confira e que sirva para você de alguma forma. assiste aí. Isso eu considero muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno, você nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família, sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno e todo mundo, eu pressuponho, um terreno que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas, não é possível você construir em cima de entulhos, não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora, para dizer que na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, pela, entre aspas, pela sabedoria popular. E, às vezes, nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes, na nossa própria família. E esses conceitos estão ali, sujando o nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui, pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas, elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade. É a cultura do inexistente. Porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Não tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos, ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra a estabilidade. Eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. O tempo que passou é o tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de pelo menos mais dez exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras, que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que cria uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. Queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola, ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas, entulhos no seu terreno, que podem inclusive impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno. Pensa, pensa nisso. Que outros conceitos mais? Tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, melhor pingar do que secar, pau que nasce torto, morre torto, e por aí vai. Pensa um pouquinho mais, reflete, faz uma lista. Se você quiser compartilhar comigo, aqui embaixo está o meu Twitter, mande para mim essas frases, e eu vou comentando essas frases com você. Quem sabe num próximo vídeo, eu vou abordar o assunto sobre esses entulhos, sobre essas ruínas. Porque o objetivo, na minha avaliação, é, antes de construir um prédio bonito sobre um terreno, primeiro, limpe esse terreno. Tira esses entulhos daí, porque eles com certeza vão te atrapalhar. Empreender negócios antes de mais nada começa com você empreender os seus valores. E aí você não vai se tornar simplesmente um empresário, mas sim um empreendedor que vai fazer diferença na sua empresa e na vida de milhares de pessoas que vão colaborar com o seu projeto. E é isso aí, pessoal. Só de ouvir aqui mais uma vez, enquanto eu passava aqui e preparava para vocês, já tive mais uma ideia, né? Peguei, absorvi mais uma coisa e vou anotar ali no meu caderno de anotações. E eu espero que de alguma forma tenha ajudado e tenha acrescentado. E eu quero saber de você. Deixe o seu comentário aqui, o que você gostou, o que te fez despertar esse depoimento, essa parte, né? De uma palestra, de um vídeo, enfim, do Flávio Augusto. E eu quero saber a sua opinião. E claro, também se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para as notificações, para sempre que tiver algum evento diferente, vídeo novo, live, enfim, você sempre está acompanhando, ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho